Anda comigo ver os aviões levantar voo a rasgar as nuvens Esperamos vê-los em breve, estar aí no Canadá um dia deste, visitar-vos Já que vocês visitam-nos cá no verão, geralmente muitos imigrantes vêm cá no verão visitar-nos Esperamos nós ir aí visitar-vos e se calhar não vamos os 20, mas os 3 vamos de certeza Um dia eu ganho a lotaria, ou faço uma magia, mas que eu morro aqui Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti